Oi pessoal, tudo bem? Finalmente tenho esta belezura aqui em minhas mãos, que é a paleta de Urban Decay em colaboração com o seriado Game of Thrones da HBO. Eu sou super fã da série, assisti todos os episódios e eu acho que é uma das séries mais complexas que tem até hoje, que foram feitas até hoje. A trama é muito complexa, sabe? A construção dos personagens é muito detalhada, muito interessante. E quando eu vi que a Urban Decay, que é uma das minhas marcas favoritas de maquiagem, né? Vocês sabem aqui, estava fazendo uma colaboração com o Game of Thrones e ia lançar uma coleção, eu fiquei na show, mas assim, e não consegui levantar por um tempo, porque assim, eu fiquei muito, muito, muito animada. Falei, cara, melhor dos dois mundos juntos aqui nesta coleção nova que eles vão lançar. E no mês passado, essa coleção chegou aqui no Brasil e a coleção é composta por vários itens, dentre elas a paleta de sombras, né, que eu comprei, uma paleta de iluminadores, quatro batons, quatro lápis de olhos, daquela linha deles, 24x7 Glide On, maravilhosa, e os lápis também são maravilhosos. E dois pincéis, né, e os pincéis são muito bacanas, porque eles, né, tem o cabo simulando as espadas, duas espadas muito importantes, né, da série, uma que é do personagem Jon Snow e a outra que é da personagem Arya. Gente, que coisa mais bem feita, que coisa mais bem pensada, sabe? Eu fiquei realmente muito encantada com a coleção. Me conta aqui quem que já comprou itens dessa coleção, né, e qual é o item que vocês mais gostaram. Então, eu acabei comprando só a paleta de sombras, né, por uma questão de economia, né, porque, assim, eu já tinha feito alguns investimentos, né, assim, pro canal aqui e tal, então, assim, tive que escolher, né. Então, acabei comprando só a paleta de sombras, né, mas me fala aqui quais são os itens que vocês já compraram ou vocês estão ainda interessados em comprar, né, porque essa coleção tá inteira sendo vendida aqui no Brasil, né, não sei até quando, exatamente, porque é uma edição limitada. Então, eu comprei a minha paleta na Sephora Brasil mesmo, é, uma amiga minha tinha um cupom de desconto, então, eu acabei comprando com desconto e aí deu uma ajuda, né, porque essa belezinha aqui custa 400 reais, né, então, assim, ai... Mas é o melhor dos dois mundos, né, a série que eu amo com a marca de maquiagem que eu amo e paleta de sombras que eu amo, né, então eu realmente não consegui resistir e comprei a paleta. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da paleta, né, mas eu vou focar mais nesse look aqui pra vocês verem como que as sombras se comportam e também pra dar ideia, né, do que fazer com a paleta, né. E se você que tá me assistindo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve caso você goste bastante de maquiagem importada, de saber as novidades, de ver resenhas desses produtos antes de você comprar, pra saber se você vai realmente investir o seu dinheiro em uma coisa que você vai aproveitar, vai gostar, né, Então, aproveita e se inscreve, porque a gente fala muito de maquiagem importada por aqui. Então é isso, gente, vamos começar essa resenha. Começa que a paleta é enorme, ela é comprida e também bem grossinha, ela simula um livro, sabe? E aí a hora que a gente abre aqui, tem o espelho da paleta e aqui tem uma citação de uma das personagens da série que se chama Daenerys, Daenerys Targaryen, que é a Mãe dos Dragões, que é a Mãe dos Dragões. É uma mulher muito, muito porreta, muito oda, sabe? É, eu não vou entrar em detalhes nas referências da série, né, porque muita gente aqui não assiste a série e tal e tá aqui pela maquiagem mesmo, né, então eu vou me atentar aos detalhes da maquiagem, tá bom? Mas de qualquer forma, isso daqui, na verdade, é uma tampa, né, que revela o Trono de Ferro. Eu achei isso muito genial, muito criativo eles terem feito, né, incluído o Trono aqui na paleta. Aí aqui também tem outra citação, que é do Tyrion Lannister, que é outro personagem muito interessante. E aí a paleta em si, ela fica neste compartimento aqui, ó, e aí você escorrega lá pra fora, né, e tira. Então, assim, ela é bem grossinha, né, ela ocupa bastante espaço. Obviamente é um item de colecionador, né, então ela é mais personalizada, né, ela é mais diferente. Então não me importa nem um pouco que ela seja maiorzinha, que ela seja inconveniente pra viajar, coisa assim, sabe? Pra mim isso não me importa, porque realmente é um item de colecionador. Enfim, então vamos ao que interessa, né, que é a paleta em si. E, gente, olha essas cores, que coisa mais linda. Eu achei, assim, incrível a seleção de cores, os acabamentos são muito bonitos. São 20 sombras, né, e essas 20 sombras, elas são divididas em 4 quintetos, né. Cada quinteto dessa daqui representa uma região ou uma casa da série, né. Essa primeira aqui se chama Hard Home, essa segunda Winterfell, a terceira King's Landing e a quarta Bay of Dragons. Eu achei essa seleção de cores da paleta muito interessante, sabe, bem diversificada. Ela só tem 3 sombras mate, completamente mate, que é essa daqui, que se chama Nymeria, essa daqui, que se chama House Lannister e essa daqui, que se chama Lannister Red. Essa preta aqui, que se chama Take the Black, ela tem uma base mate, mas ela tem micro glitterzinhos, ó. E esses brilhozinhos, eles são meio azulados, prateados. Muito, muito bonito, né, mas de qualquer forma dá pra usar essa sombra, né, como se fosse uma sombra mate normalmente, né. As demais, elas têm acabamentos diferentes, né. Umas são metálicas puras, a outras são metálicas com micro glitters. Essas 4 sombras na lateral, elas têm uma textura diferente das outras, porque elas são sombras transformadoras. Então, elas são feitas mais pra ser usadas por cima de outras, né, pra transformar outras sombras, pra modificá-las, né. Modificar cor, acabamento. Ou então, você também pode utilizar essas sombras com um pincel úmido, por exemplo, com o Fix Plus. E fazer com que elas fiquem, assim, mais metalizadas mesmo, mais uniformes, né. E também não caiam tanto, porque essas daqui, elas têm uma textura mais solta. Quando você pega elas assim, elas são mais posentinhas, né. Então, na hora que a gente vai aplicar no rosto, tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não cair na pele. Ou então, usa com um pincel úmido, com alguma coisa. Eu tô usando essa sombra aqui, no cantinho interno do meu olho, ó. E eu usei ela molhada. E eu achei linda, porque ela realmente fica bem uniforme, bem brilhante, sabe? Super pigmentadas. Na verdade, todas as sombras dessa paleta aqui são mega pigmentadas. Outra sombra que eu amei de paixão foi essa verde aqui. Gente, essa daqui foi a sombra que eu mais usei na paleta até agora. Eu já fiz duas maquiagens com a paleta. E essa daqui eu usei nas duas maquiagens, porque eu realmente amei ela. A azul também tá um disparate que não dá nem pra falar. Tão linda que ela é. Ela é maravilhosa. Tanto essa azul quanto a verde, elas têm micro brilhinhos, sabe? São metálicas e têm micro brilhinhos. Dá um acabamento muito, muito bacana. Dá um destaque muito grande pros olhos, né? Eu achei elas incríveis. Outra que tá nesse acabamento, nessa pegada, é essa daqui, roxinha, né? Essa aqui é outra que tem uns micro brilhinhos. Muito bonita também. E essa daqui também, ela é bem posentinha. Ela tem uma textura mais macia, sabe? Mas olha isso daqui, gente. Não, eu fiquei literalmente apaixonada por essa paleta aqui. Então, por isso que, sem dúvida alguma, foi... Ui, madrecita, quase que cai. Então, sem dúvida alguma, foi o item da coleção que eu escolhi. Uma das críticas que eu ouvi as pessoas fazendo com relação a essa paleta foi a quantidade de mates, né? De sombras opacas. Que só tem três aqui. Quer dizer, três em termos, né? Quatro, porque a preta tem a base mate. Mas eu, particularmente, não sinto essa falta. Por quê? Dá pra fazer várias misturinhas com as sombras e você modificar a cor delas. Por exemplo, nessa maquiagem de hoje, eu fiz várias, várias, várias misturinhas. E ter acabamentos diferentes, né? E ampliar essa quantidade de cores que a gente tem aí disponível, né? E antes de eu pegar a paleta na mão, assim, de eu ver ao vivo, eu fiquei um pouco com medo de não saber exatamente o que fazer com ela. Obviamente que a gente tem, né, essas divisões aqui que já dá um guia pra gente do que fazer, né, do que usar com o quê. Mas eu sempre gosto de subverter a regra, sabe? Eu falo assim, ah, eu vou usar só essa daqui. Aí eu começo a usar aquela lá, a de cá e não sei o quê. Aí, quando eu vi, eu já usei a paleta inteira, ela não... Enfim. Então, assim, eu geralmente não sigo muito essas coisas. Eu vou fazendo, né? E aí eu olhava ela e falava assim, meu, será que eu vou conseguir me inspirar, sabe? Com essa paleta? Será que eu vou olhar pra ela e vou, né, saber o que fazer com ela mesmo? E definitivamente é uma paleta que eu posso falar pra vocês que me inspira. Hoje eu usei várias das sombras aqui dessa paleta. Eu usei essas três aqui, né? A Bordeaux, a Verde, essa Matte aqui. Eu usei também essa King's Landing, essas duas Matte e essa aqui do Trac. Eu usei bastante sombras, né, na maquiagem de hoje porque eu ia fazendo misturinha, sabe? E, meu, nossa, muito divertido usar essa paleta. Eu gostei bastante. Eu me senti realmente bem inspirada, sabe? A usar as cores e misturar e testar, sabe? Brincar realmente com a maquiagem. E me falem aqui também se vocês gostariam de ver outras maquiagens com essa paleta. E também me falem se vocês gostariam, por exemplo, de looks mais dia a dia ou então de looks mais elaborados, né? Pra sair mesmo, pra festa, coisas assim. Mais diferentes, né? Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa make. Bom, gente, então vamos começar a maquiagem. Eu já preparei minha pálpebra. Eu usei esse primer aqui da Urban Decay. É o Primer Potion na cor Eden. Ele é beijinho, assim, bem clarinho. E ele é matte, tem acabamento matte. Então, eu resolvi usar ele hoje pra cancelar, né, a coloração na minha pálpebra. E eu vou começar usando essa sombra aqui, ó, meio coralzinha, beige coralzinha da paleta pra iniciar aqui o esfumado no côncavo. E eu vou começar a dar uma puxadinha em direção ao finalzinho da sobrancelha. Vou aplicar aqui no canto externo também. Dar uma esfumada também, puxando pra cima. Agora eu vou vir com essa sombra aqui, a Nymeria, e eu vou vir aqui novamente no cantinho externo e começar a esfumar pro côncavo. Não vou subir tanto quanto a primeira, mas também vou dar aquela puxadinha. Aí agora eu vou fazer uma pequena misturinha desse Lannister Red com o preto, porque eu quero um marrom mais escuro, um pouco mais fechado. E aí eu vou começar a dar uma escurecida aqui nesse canto externo. Vou esfumando pro côncavo, ó. Mas eu vou respeitar o formato do côncavo. Vou marcar bem. Aí depois de fazer esse esfumado, eu vou voltar com aquele primeiro pincel. E vou dar acabamento, ó. Esfumar tudo junto. Aí se você quiser parar aqui com as sombras, dá também, né? Dá pra fazer um olho todo mate, né? E pra isso dá pra vir aqui, ó, e esfumar a pálpebra com esse mesmo pincel que a gente tava esfumando aqui acima do côncavo, né? E dando uma misturada nessas cores pra pálpebra móvel, ó. Tá vendo que aí vai ficar um degradê naturalmente. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de look, assim, no dia a dia, sabe? Se quiser também pode vir, voltar naquela mais beige coralzinha, né? Aplicar aqui no começo e esfumar, né? Aqui na transição também. Ó. Fica bem bonito, né? Eu gosto bastante de fazer isso. Aí agora, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, a Dothraki, que ela é tipo um verdinho, tá vendo? E eu vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel, ó. Tudo bem que foi aqui pra cima do esfumado, depois a gente volta resfumando, né? Mas eu quero essa sombra em toda a minha pálpebra, idealmente até a metade só, né? Pra gente fazer essa transição aqui da sombra mate pra ela. E eu, toda vez que eu vou aplicar a sombra cintilante agora, eu subo ela um pouquinho pra cima do côncavo, tá vendo? Só dando uma esfumadinha mesmo, sem que ela fique assim super, super intensa pra cima do côncavo, mas pra não ficar uma divisão, não parecer cut crease, sabe? Ou não ficar esquisito mesmo, né? Aí eu vou voltar com aquele primeiro pincel e vou esfumar essa transição das sombras escuras com a metálica. Bem de levinho, tá vendo? É só pra dar acabamento mesmo. Vim com um pouquinho de sombra Lannister Red e ela tava um pouquinho com o preto também, né? Essa etapa eu tô fazendo assim super, super, super leve. Mínimo, mínimo pressão no pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho de Fix Plus e um pincel lápis assim, ó, de cerdas sintéticas. Espirrei um pouquinho do Fix Plus aqui na tampinha. Vou dar uma umedecida no meu pincel, porque agora eu vou vir com dessas sombras transformadoras, essa daqui, ó, a King's Landing. E eu vou fazer como se fosse uma pastinha com ela, porque ela tem uma textura meio crumbly, né? Meio mais posentinha, assim, né? Como eu não quero que esta sombra caia no meu rosto, né? Eu vou fazer essa pachotinha aqui. E eu vou aplicar ela aqui, ó, no canto interno. Olha isso! E eu tô subindo um pouquinho, ó, ela aqui pro côncavo, tá vendo? Só pra dar essa continuidade. E tô trazendo ela pra cima dessa Dothraque, que é a mais verde, né? Vou pegar a Dothraque também no mesmo pincel e vou vir aqui nessa transição também. Aí eu peguei um pouquinho dessa House Lannister e eu percorri ela aqui nessa divisão, né? Das metálicas, bem no cantinho, sabe? Pra dar uma dramatizada, né? E aí botar tudo a perder, talvez, né? Porque às vezes a gente faz esses testes e fica esquisito. Mas a gente tenta mesmo assim, né? Por quê? Porque a gente gosta de inventar, né? Então aqui, ó, vou passar aquela coralzinha, dando uma esfumadinha nela. Aí agora eu vou continuar com o mesmo pincelzinho lápis, umedeci de novo ele no Fix Plus e eu vou fazer uma misturinha dessas duas cores aqui, ó, da verde com essa mais bordô. Porque esse verde aqui, ele é um pouquinho quente, aberto, assim, sabe? Eu quero fechar ele, né? Pra combinar mais com esse verde aqui de cima. E aí eu vou passar aqui nos meus cílios inferiores por toda a extensão aqui do meu olho. Primeiro eu vou depositar a sombra, vou vir com um pouquinho mais da verde, passar por cima, voltar com a mais bordô, passar por cima, vou deixar bem intenso aqui, próximo à raiz dos cílios, pra esfumar aqui embaixo, vou pegar esse pincel aqui de cerdas naturais, nessas sombras aqui. Ah, na verdade, eu vou vir com aquelas mates, né? A Nymeria e aquela House Lannister. E eu vou ajudar aqui no esfumado. Pronto, assim, tá vendo? Bem... Tchã! Porque se não for pra ficar tchã, nem quero. Bom, gente, agora pra finalizar o olho, eu vou fazer um delineado bem rentezinho, assim, a raiz dos cílios, e vou deixar mais grossinho aqui no cantinho externo, né? Vou continuar com o pincel lápis, que tá úmido ainda, de Fix Plus, e eu vou fazer uma misturinha dessa sombra bordô com a sombra preta. E eu vou colocar aqui no canto externo, ó. Eu vou fazer essa misturinha, porque eu quero delinear um pouquinho o olho pra deixar ele mais marcado, mas eu não quero deixar ele, assim, muito, muito evidente, sabe? E muito intenso, muito preto. Então, por isso que eu tô fazendo essa misturinha com o bordô. E aí, agora eu vim com mais do bordô e tô passando por cima, ó. Dando uma esfumadinha. Aí, agora, pra continuar aqui no canto interno, eu vou vir com esse pincelzinho chanfrado da Sigma. vou vir fazendo a mesma misturinha pra delinear aqui mais pro cantinho interno, ó. Aqui eu quero fazer bem fininho. Aí, agora, pra chegar mais próximo do cantinho interno mesmo, eu vou pegar mais a sombra bordô. E vou aplicar aqui, ó. Pra ficar mais suave, sabe? Suave assim, né? Porque, assim, minha inspiração foi um dragão. Então, assim, não vai ficar tão suave, tão delicado, né? Aquela coisa romântica, assim. Não. É pra ficar um negócio meio chumel. Meio dramático. Dramático, mas só que, assim, nem tanto, né? Dramático até a página 2. Aí, agora, eu vou dar uma iluminadinha bem de leve abaixo da minha sobrancelha usando essa paleta aqui, ó, da Becca With Love by Chloe e vou pegar o iluminador. Porque, nessa paleta, não tem nenhuma cor que eu queira usar pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Então, eu vou ir dar uma iluminada aqui bem rente, ó. E vou voltar com o meu pincelzinho de esfumar. Dar uma esfumadinha aqui nessa bordinha. Aí. Pra ficar bem, bem, bem natural, não ficar nada marcado. E, assim, gente, é... Essas sombras brilhantes, né? Porque elas são brilhantes, elas são metalizadas, elas caem no rosto, né? A hora que você começa a esfumar. Então, a hora que eu fiz isso, caiu um pouco, né? De sombra no meu rosto. Então, eu vou vir com esse pózinho translúcido e um pincel bem fofinho, bem gentilzinho, e eu vou varrer essa sombra. com o pincel translúcido. Quer dizer, com o pó translúcido, né? Bom, gente, então agora eu vou finalizar passando lápis marrom na minha linha d'água. Vou usar esse daqui da Sephora, porque eu não tenho nenhum da Urban Decay, então eu vou usar esse mesmo. E essa máscara aqui, Troublemaker da Urban Decay. O batom que eu tô usando é esse daqui, ó, da Lorac. Esse daqui se chama Aphrodite. E ele, teoricamente, é um nude. é um nude mais berry, assim, mais, tipo, frutas vermelhas, né? E eu achei muito interessante essa combinação. Ousada, com certeza, ousada, mas eu curti. O que vocês acharam? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do look. Me falem aqui se vocês realmente querem outros, né, outras opções de maquiagem usando a paleta e que tipo de maquiagem, né? Mais dia a dia ou mais elaborada, né? Porque daí eu já monto pra vocês. E também me falem se vocês estão interessados em comprar ou já compraram itens dessa coleção. Então, por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.